O laboratório vai ver o perfil do ferro, que aqui vai ver o ferro cérico, vai ver a ferritina, para ver a capacidade total de ligação do ferro, tbc. Pessoal, agora tem um detalhezinho bem aqui, tá? Nós não conseguimos eliminar o ferro que entra na circulação. Uma vez que o ferro entrou na circulação, nós não conseguimos eliminá-lo, tá? Tanto, só para você ter noção, esse negócio de transfusão sanguínea é tão séria que o organismo não consegue jogar fora nem o ferro de uma bolsa de sangue. É muito complicado, tem que tomar muito cuidado, tá? Aí, aonde que se estoca ferro? Existe uma proteína sanguínea no plasma, a gente chama ferritina, que ela é para segurar o ferro no sangue. Mas sabe aonde é que nós mais estocamos ferro? E não é no sangue? É na mucosa intestinal. As células da mucosa intestinal, elas guardam ferro. Conforme você precisa, o ferro é absorvido para o sangue. Se você tem algum problema de doença crônica no intestino, alguma parasitose, algum medicamento que faz essas células descamarem, aí você perde essa reserva de ferro. Mas, graças a Deus, que nós não... Já pensou se o paraense absorvesse todo o ferro que ele tem no açaí? O açaí não tem aquela cor, não é por outra coisa não, só pelo ferro. É rico em lipídios, em vitaminas, mas o ferro, aquela cor roxa do açaí, é que ele é só ferro. Pode ver que na próxima e-mail para Chicago via Boston, chega a sair preto o negócio. Por quê? Por causa do ferro. A diferença é que o ferro do açaí a gente não absorve. Absorve pouquíssimo, graças a Deus. Aquilo é transformado em saio de ferro no sistema digestório e é liberado nas fezes. Por quê? Nós absorvemos apenas o sulfato ferroso. E no açaí é o ácido férrico. Então, graças a Deus que a fórmula é diferente, a gente não consegue absorver. Senão, o paraense não comia açaí não, estava todo mundo morto. Que acúmulo de ferro no organismo dá aquela doença chamada hemossiderose. Que acúmula na medula óssea, no fígado. É uma desgraça nos tecidos, tá? Vira o homem de ferro, né? Em outras palavras. A dosagem de vitamina B12 e ácido fólico. Isso aqui, gente, para a gente verificar se as possíveis causas, né? O teste de hemólico, ver se a hemácia não estão sensíveis. Estudo da medula óssea já é, se você já tiver uma suspeita bem grande mesmo. Medula óssea é bem mais rara de se fazer. Agora, ela é do ferro de hemoglobina. Eu não sei por que que médicos não pedem eletro de hemoglobina. Eu vou te falar a verdade. Eu, 12 anos de laboratório aí, para pesquisa ambulatorial. RN tem, né? O TR do pezinho tem, né? Mas na prática médica, para solicitar, não sei por que, né? Complicado. Já as hemoglobinopatias são as anemias genéticas. Anemias genéticas. Gente, aqui não tem cura. É torcer para que você consiga viver legal. Por exemplo, anemia fosforme é uma desgraça. O paciente tem que fazer transfusão o tempo todo. Não adianta passar ferro que não melhora. Nelgoscado pode até piorar. É bolsa de sangue, tá? Anemia fosforme é disparada. E, às vezes, a pessoa não tem anemia fosforme, mas ela tem um traço. Anemia fosforme é quando a hemoglobina, a gente chama de SS. No nosso sangue normal, nós temos a hemoglobina A. A, A. Ok? Quando a pessoa, ela tem hemoglobina A, S, ela é apenas portadora. Ela não tem anemia fosforme. Ela vai ter uma vida normal, não precisa nem se preocupar com nada. A única coisa que ela tem que se preocupar é em não casar com outra pessoa que seja portadora. Porque aí, no cruzamento genético, pode nascer um SS. Ok? Agora, por exemplo, se tiver uma pessoa, anemia fosforme, casar com uma pessoa normal, com hemoglobina A, não tem problema nenhum. Os filhos vão nascer tudo com traço fosforme. Mas, né, não vão ter perigo de ter a doença, né? Eles que vão ter cuidado na hora de casar. Aí são os tipos de anemias que nós temos. Aí o camarada, além de ter hemoglobina S, ele ainda tem beta-palacemia. É pra matar a loteria da desgraça. Hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina C e beta-palacemia. São umas coisas assim que, graças a Deus, isso não é comum. Na eletroforese de hemoglobina, vai vir isso aqui, ó. Os tipos de hemoglobina que se tem, tá? Aqui é a tabela de hemoglobina normais, na fase fetal e em diferentes fases fetárias. Então, na fase fetal, nós temos muita hemoglobina fetal. Essa hemoglobina é bem ávida pelo oxigênio. Então, lá, como o sangue é dividido com a mãe, a oxigenação é via transplacentária. Então, os capilares da placenta, pra o sangue do feto puxar esse oxigênio, essa hemoglobina tem que ser muito ávida pelo oxigênio. Quando nós nascemos, essa hemoglobina não serve mais. Isso aqui é interessante, ó. Aí, o organismo, naturalmente, passa a substituir essa hemoglobina F, que representa a grande maioria, pela hemoglobina A, na hora, quando nasce. Entrou em contato com o oxigênio e dispara o mecanismo de troca dessas hemoglobinas. Ok? É aminoácido, é proteína, constitui nova hemoglobina. E essas hemácias antigas são destruídas. Preste atenção aqui, ó. E que terícia neonatal é normal em todo recém-nascido. O que não é normal é ser acentuada demais. Por que isso, professor? Porque, quando nós nascemos, o sangue é trocado. Hemoglobina F fetal por hemoglobina A de adulto. E, nessa troca, vai liberar produtos que vão ser convertidos em bilirrubina. E é a bilirrubina indireta que causa essa equiterícia. Então, é normal. Normal. O que não pode é ela ser exacerbada ao ponto de, clinicamente, você ver que aquela criança está muito equitérica. Qual que é a vantagem? A equiterícia, a bilirrubina indireta, ela é sensível à luz. É fotossensível. Você dá banho na criança de sol de manhã cedo, acabou o problema. Entenderam? A bilirrubina, que o ideal aí é que esteja a bilirrubina indireta até 0,8, em RN, se ela ultrapassar a 18, ela pode passar a barreira hematoencefálica e dar uma doença que chama de kernícter, se eu não estou enganado. E aí causa retardamento mental terrível. Esse aqui é o problema. Então, equiterícia em recém-nascida é normal até certo ponto. Observe para ver não ficar tão intenso. Tá bom? Agora, eu lembro que eu falei para vocês que nosso organismo tem um poder de adaptação muito grande? Às vezes o paciente tem uma anemia falciforme, né? Não tem hemoglobina A, mas em compensação ele aumenta a hemoglobina A2 e aumenta a fetal acima desses níveis aqui, como uma forma de compensar a hemoglobina S. Então, a anemia falciforme nós temos aqui, ó, essas estruturas aqui em forma de foice. Uma vez que a hemácia fica assim, ela não volta ao normal. O baço capta essa hemácia e destrói ela. O problema é que se for tão intenso, o baço acaba se autodessabotando. Ele captura tudo e ele acaba infarto. O paciente tem que ir às pressas para o centro cirúrgico tirar o baço, porque senão ele morre. Tá? É um negócio... É difícil isso aqui, viu? Tchau.